Além do que eu já fiz Você não sabe até onde eu chegaria Pra te fazer feliz Eu chegaria onde só chegam os pensamentos E encontraria uma palavra que não existe Pra te dizer nesse meu verso quase triste Pra te dizer nesse meu verso quase triste Você não sabe que os anseios do seu coração São muito mais Você não sabe que os anseios do seu coração São muito mais pra mim Do que as razões que eu tenha pra dizer que não E eu sempre sou muito mais pra mim Do que as razões que eu tenha pra dizer que não E eu sempre digo sim E ainda que a realidade me limite Eu sempre digo sim E ainda que a realidade me limite A fantasia dos meus sonhos me permite A fantasia dos meus sonhos me permite Que eu faça mais do que as loucuras que já fiz Pra te fazer feliz Você só sabe que eu te amo